Bi, 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 Bianquinha na área trazendo mais um vídeo para vocês E o vídeo de hoje está incrível porque hoje eu vou fazer uma história engraçada de um novo irmão, parte 3 Lembrando que se é só uma brincadeira, se inscreveram aqui no meu canal e deixem o seu gostei Bora pro vídeo! Bi, bi, Bianquinha, foi aqui que eu te falei que dá pra escorregar muito Juninho, vamos ver quem chega lá embaixo primeiro? Parabéns Juninho, essa sua ideia de escorregar no papelão foi muito boa Obrigado, vamos escorregar de novo? Vamos! Uma vez eu vi umas crianças descendo aqui e pensei, qualquer dia eu chamo a Bianquinha Você sempre pensa em mim, né, Juninho? Ei, galera, eu posso brincar com vocês? Obrigado! Eita! Eita! Desculpa! Eu assisti vocês? Ah, claro que não! Assustou sim, meu! Ah, então, foi sem querer, mas é porque eu quero brincar com vocês, posso? Pode não, só tem dois papelão! Não seja por isso! Pode pegar o meu e escorregar com o Juninho! Ah, então ele é o Juninho e qual é o seu nome? O meu nome é Bianquinha e o seu? O meu nome é Doninho! Que nome feio! O que você falou, Juninho? É, não é nada não! Vamos lá escorregar, Doninho! Chega aí, chega aí! Viu? Essa brincadeira aqui é muito chata! Eu só tô brincando pra agradar a Bianquinha! Se eu fosse você, eu me mandava! Hum, não entendi! Ah, mas vocês pareciam tão felizes! É que eu sou um bom ator! Bom, não sei! Eu vou descer e daí eu vejo o que eu acho! Uhul! Eu adorei! Uhul! Juninho, eu não achei essa brincadeira chata! É muito legal! Hum, quer dizer que agora essa brincadeira é chata! Bianquinha, eu não falei isso não! Eu acho que ele entendeu errado! É, fui! Você entendeu errado, né? Ah, eu posso brincar de novo? Lógico que pode, né, Doninho? Oba! Você pode ir comigo, Bianquinha? Você se importa, Juninho? Ah, claro que não! Pode ir! Vamos perder! Uhul! Você é muito legal, sabia? O meu sonho era ter uma irmã igualzinha a você! Tá brincando! Não, é verdade! Eu só tenho um irmão! Então, a partir de agora, você é meu novo irmãozinho! É sério! Eu nunca minto! Uhul! Hoje é o dia mais feliz da minha vida! Ah, não! Isso já é demais! Soco, soco! Ah! Errei! Ah, vamos descer mais uma vez, irmãozinha? Lógico! Vamos, irmãozinho! Uhul! Uhul! Eu posso saber por que você abraçou a Bianquinha? Então, Juninho, é que agora eu sou o novo irmãozinho dela! O quê? Ué, Juninho, é que ele sempre quis ter uma irmã e agora tem! E eu? Como é que eu fico nessa história? Continua sendo o meu melhor amigo! É, então! Juninho, vamos brincar agora também? Vamos lá? Vamos lá nada, meu! Eu nem quero mais brincar disso também! Então, vamos brincar só eu e você, Bianquinha! Tá bom? Hein? O Juninho parece que ficou meio triste! É, mas será que foi porque você falou que eu sou o seu irmão agora? Será? Acho que sim! Ele é muito ciumento! Mal sabe ele que eu não troco a amizade dele por ninguém! Então, vamos lá falar com ele? Vamos! Tá bom! Oi, Juninho, você tá triste? Por que não veio brincar com a gente? Agora você não precisa mais de mim! Você já tem esse aí! Ele nunca vai substituir você! Melhores amigos pra sempre! É, meu! Levanta aí! Ela nunca vai trocar você por ninguém! É verdade! Chega de abraço! Vem comigo! Eu tenho uma surpresa! Por aqui! Vem! Vamos lá, meu irmão! Uhul! Tcharam! Uau! Que legal! Posso começar? É claro que sim, Bianquinha! Pode ir! Vai lá! Eu vou depois! Vai lá! O que é isso? Ih, você caiu, hein, Juninho? Não tem problema, não. Agora eu cuido da corda pra vocês. Tá bom. Agora só sobrou eu e você. Viaguinha, viaguinha. Agora eu quero ver você passar. Ah, Juninho, você abaixou demais. Pode ir primeiro, Juninho. Viaguinha, viaguinha. Vai cair, vai cair. Vai você, então. Viaguinha, viaguinha. Viaguinha, viaguinha. Uhul. 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 Essa é a minha melhor amiga. E essa é a minha melhor irmãzinha. Você foi demais. Me ensina a fazer isso. É, é. Eu também quero aprender. Calma, gente. Vamos tentar. Deitem no chão. Assim? Isso. Agora coloquem a mão para trás e dobrem o joelho. E agora é só subir. Ai, eu não consigo. Eu vou conseguir primeiro. Você vai ver. Não, não vai não. Eu vou sim. Você não vai conseguir nada. Você vai ver. Essa é a minha melhor irmãzinha. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Legenda Adriana Zanotto